Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Ensina Cacá. Antes de mais nada, você que está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like aí e compartilhe esse vídeo. Só assim que a gente vai conseguir espalhar mais informações e ter o maior alcance. Hoje eu estou aqui para passar para vocês mais uma dica. Eu quero mostrar para vocês o que eu faço para encher um turbo super grande num motor super pequeno. Mas assim, encher um turbo super grande num motor super pequeno no two-step. Ou seja, a dica de hoje é voltada exclusivamente para carros de arrancada, que tem essa característica de ter um turbo super grande num motor pequeno. Quando eu falo pequeno, é assim, é um motor pequeno para aquele tamanho de turbo. No exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o exemplo do meu carro, que é um motor 2.0 usando uma turbina de ProMold, que é uma turbina que ela tem 88 milímetros na entrada e tem 103 milímetros de rotor lá na saída do escape. É um turbo bem grande. Então como é que a gente faz para encher esse turbo e estar preparado no sinal para que ele esteja com a pressão imediatamente na hora que o meu adversário entra no stage ali, o sinal abre de uma vez e não dá tempo de ficar esperando o turbo encher. Então a gente tem que entrar no sinal já preparado para isso. Vamos dar uma olhada nos logs aqui agora. Eu tenho aqui, como sempre, aberto dois logs. Esses logs são do meu carro mesmo. E eu queria mostrar para vocês, e fica muito claro aqui, como é que eu preparo o enchimento da turbina para ficar rápido, porque é o que eu comentei antes, é um turbo grande para um motor pequeno. Como vocês podem reparar, a linha azul aqui é a pressão de turbo. As pessoas vão dizer, nossa, mas que estranho, ela sobe um pouco e para. Agora, isso daqui está ligado ao ponto de ignição e a posição do pedal do acelerador e o jeito que está configurado o two-step. Para vocês entenderem melhor, quem já acompanhou os vídeos do Cobalt, tem um monte de vídeos do Cobalt aí no canal da Futec, tem no YouTube. Como é que é o procedimento que eu faço? Eu vou até o pré-stage, já meio preparado. Na hora que eu entro no pré-stage, eu piso por volta de, que é o que está mostrando aqui, aqui está dando 53, mas eu tento manter aqui entre 30% e 40% o TPS. Isso já vai fazer com que o RPM do motor suba e pare no corte de giro do two-step. Então, se a gente olhar, se eu habilitar aqui para vocês o corte do two-step, vocês vão ver que o motor já está batendo no corte de giro aqui. Só que por conta de eu estar pisando somente 30%, a pressão de turbo, podem reparar aqui, ela vem subindo, subindo, subindo e para aqui no 1. Ela aqui, com um bar de pressão, o EGT, a temperatura do gás de escape, ela relativamente, ela meio que estabiliza nessa parte aqui, como vocês podem ver, ela não continua subindo. Olha aqui, essa aqui mostra mais nitidamente. Ela estabiliza e fica. Isso significa que, se eu precisar ficar mais tempo nessa área, esperando o meu adversário entrar no stage, eu posso ficar. Por quê? O turbo já está gerando um bar de pressão, a temperatura do escape não está subindo, ela está parada, e eu fico com o carro pronto, o carro armado. Para quê? Para entrar no stage e pisar tudo no acelerador, como vocês podem ver aqui, e a partir do momento que eu piso tudo no acelerador, a pressão do turbo, olha isso aqui, é praticamente instantânea para sair de um bar e ir ali para os 2,8, está aqui, que é a pressão de largada, 2,7, 2,8. Então, reparem que demora do 4,5 segundos para 4 segundos, eu consigo encher o turbo. Ou seja, em menos de meio segundo, consegue encher o turbo desse tamanho no carro. É muito rápido. Isso é muito rápido. Agora, por que eu consigo fazer isso aqui? Isso daqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Quem pensar comigo aqui vai entender direitinho o que eu estou falando. Eu vou sobrepor aqui a tabela de ignição, ou seja, o mapa de ignição. Para quem não conhece esse artifício, quando o mapa do carro já está aberto, eu clico sobrepor tabelas de ignição, eu estou vendo aqui o mapa de ignição do carro. Reparem o que acontece aqui. Eu piso, já chega na coluna do giro, que é onde está no 2-step. O carro chegou lá, ele está aqui, 3 graus de ponto só. Ele não está no 29. Por ele se manter em 3 graus de ponto aqui, a turbina começa a girar sozinha e subir sozinha. Por que ele para exatamente no 1 kg aqui? Vocês vão entender direitinho. Porque no 1 kg aqui, o ponto está interpolando entre os 3 graus e o 26,8 que está aqui. Então, eu vou ligar aqui agora para vocês o ponto de ignição e vocês vão entender certinho. Por que ele está enchendo aqui? Está dando essas caídas, porque nós vamos entrar lá no corte por 2-step e o corte avançado por 2-step está ligado. Mas vocês podem reparar que ele chegou aqui, ele está no menos 2. Aqui começou a fazer encher o turbo. Aqui ele está assim, mas ele está no ponto negativo, fazendo a turbina encher. Ou seja, eu vou acompanhar aqui para vocês. Ele está aqui no 3 graus e clicando no corte de alta resolução, no atraso de alta resolução para encher a turbina. Está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Chegou no 1 quilo, parou. Por que chegou no 1 quilo, parou? Porque vocês podem acompanhar. Ele está 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 quilo. Foi para 1,2 quilo. Se eu quisesse manter isso aqui mais alto ainda, eu pegaria provavelmente essa coluna que está aqui, copiaria ela, CTRL-C e CTRL-V. Se eu quisesse isso, na próxima vez que eu fosse acelerar, provavelmente a pressão de turbo, ao invés de ficar no 1 quilo aqui, ia ficar em 1,2 quilo, porque também ia estar um ponto mais baixo aqui. Vocês entenderam? Como ele está aqui, está interpolando esses dois pontos, a pressão de turbo vem e para aqui. A gente sabe que ponto positivo não deixa o turbo encher, ponto negativo no two-step, ponto mais baixo, deixa o turbo encher. Então eu encho aqui, fico lá no pré-stage preparado, na hora que o meu oponente entrou, ou eu posso entrar no stage já, ficar aguardando ele entrar, mesmo que ele demora, na hora que ele entrou, eu piso tudo. Pisou tudo, a turbina enche na hora, está pronto para largar. Mas tudo isso porque eu faço o mapa de ponto negativo. Ou seja, vocês entenderam? Por que que é assim, de 6.500 a 8.000? Porque essa é a área do meu two-step. Aqui não vai estar atrasando o ponto. Vocês podem reparar que até aqui, o ponto ainda está nessa área. Não está atrasando. Ele começou a atrasar a partir do momento em que ele chegou na compensação por RPM do two-step. Onde está isso aqui? Agora eu vou mostrar para vocês no two-step. three-step. 7.500, ou seja, o RPM aqui já está no 7.500, ele passa um pouquinho por causa da tolerância. Ele está dando no corte já aqui, isso é importante. 7.500. Só que o enriquecimento e o atraso, e para entrar no mapa de ignição do corte de arrancada, só vai acontecer quando eu ultrapassar os 50%. A partir do TPS. Como eu não estou ultrapassando aqui, ele ainda não está enriquecendo, ele está aplicando o corte já do two-step, ele está aplicando aqui o atraso de ponto por alta resolução. A partir daqui é que ele vai cair nesse mapa, ele vai voltar para o mapa do two-step, que é no caso esse daqui. Bom pessoal, não sei se ficou meio complicado, mas isso tem que ser testado de carro para carro, mas se você testar, levando em consideração que o seu, você vai criar uma linha para ficar parado, aqui assim, uma linha de pressão de turbo para ficar aonde você queira, utilizando o ponto de ignição. Você vai usar o mapa avançado para poder atrasar o ponto de ignição naquela área do mapa, você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, um abraço para todo mundo, e até o próximo Ensina Cacá! Ensina Cacá! Ensina Cacá!